Oi gente, pra quem viu o vídeo lá que eu fiz lá na sacadinha na frente da janela, o jardim ficou maravilhoso, né pessoal? Só que pelas normas aqui do condomínio, eu não tinha visto as normas, não pode colocar coisa, vaso, pendurar roupa, nem nada ali na janela. Então eu vou ter que esperar um pouquinho, vai ter a reunião amanhã na segunda, não sei o que dia que vocês não estão vendo o vídeo. E aí eu vou dar essa ideia, eu acho que seria bem bacana se todo mundo fizesse algo seguro, né? A gente chamasse alguém, se todo mundo concordar ou topar quem quiser fazer e poder fazer, né? Então eu vou ter que esperar o apoio de todo mundo, quem votar a favor ou contra isso, porque eu acho que ia ficar muito bonito. E se todo mundo fizesse aqui no condomínio, eu acho que ficaria perfeito, eu vou dar até essa ideia. Então, pras plantinhas não ficar aqui e não morrer, né? Eu vou mostrar pra vocês como elas estão, tão lindinhas, mas estão começando a querer secar. E elas precisam de terra, precisam de sol, precisam de cuidado. Aqui eu fico colocando elas no sol, tiro do sol e cuido bem delas, porém não dá pra elas ficar aqui dentro, né, coitadas? Elas precisam de um lugar, assim, arejado, um lugar gostoso. Então eu vou mostrar pra vocês a praça que tem aqui no meu bairro, é muito bonitinha. E já vou plantar elas lá, tá bom? Então vamos lá comigo. Bom, gente, olha como elas estão abertinhas, mas ela tá secando, ó, tá vendo? Essa aqui começou a dar uma secadinha aqui, ela tá até aqui bonitinhas. Aí que ela tá aberta, já já ela começa a fechar. Então eu vou numa pracinha aqui perto que tem, que ela já tá fechando também. Chega tarde, o sol vai embora, ela fecha. E aí pra elas não morrerem, como eu não vou poder deixar na sacada por enquanto, vai ter a reunião lá do condomínio. Vamos ver se todo mundo topar, né? Talvez eu vou poder ter um jardim ali na frente. Se não, eu vou fazer ali um negócio de orquídea mesmo. Mas então por enquanto, que não pode, eu vou plantar ali na praça. Eu acho que elas vão ficar bem melhor ali do que eu deixar aqui e elas morrerem, né? Porque aqui dentro, sem sol, elas não vão sobreviver. Então eu prefiro vê-las lá. Então agora eu vou lá plantar ela com vocês. E mostrar a praça aqui de perto, aí a gente já conhece a praça. Aí gente, eu vou levar uma garrafa de água dentro da bolsa, uma colher e esse copo aqui, esse cojo de plástico aqui, pra tentar cavocar lá, não sei como que vai estar. Então vamos lá. Estamos prontos. E aí, vamos dar um rolê? Ó, como eu falei pra vocês, as ruas são bem cheias de árvores. A praça fica bem lá no finalzinho. Estamos quase chegando. Adiós, babies! Ó, chegamos na praça. Lá na frente tem um parquinho, tem um campo. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem tipo um bosque, tá vendo? Bem cheio de árvore. E agora eu tenho que pensar o lugar onde que eu vou plantar essas plantinhas. Mas eu acho que eu vou plantar meio que por aqui, porque não tem quase pessoas. Porque lá tem muita gente, eu vou ficar com vergonha. E aqui, ó, bem bonito, gente. Bem arborizado. Tem uns negocinhos ali de academia. Ó, aqui parece que tá fácil pra plantar. Vou plantar meio que por aqui, ó. Depois eu vou lá pra mostrar pra vocês como que é lá. Ó, aqui tem uns negócios de academia. Eu acho que eu vou plantar aqui, ó. Desse lado aqui. Eu vou plantar aqui. Eu achei ter achado o lugar ideal. Olha o tanto de formiga, gente. E eu quase não enxergo, né? E aí eu bem cavucando e sentindo o meu pé, né? Vamos achar outro lugar. Bom, gente, já plantei. No primeiro lugar, se tivesse já colocado, foi bem mais fácil. A terra aqui tava bem fofinha, bem facinho de plantar. Aí eu vou levar a sujeira embora, né? E aí agora eu vou molhar elas. E lá em cima, no parquinho, tem torneira. Aí eu vou trazer água e vou ver se eu venho pelo menos duas vezes na semana pra molhar elas. Ficou assim, ó. Bom, gente, já plantei. No primeiro lugar, se tivesse já colocado, foi bem mais fácil. A terra aqui tava bem fofinha, bem facinho de plantar. Aí eu vou levar a sujeira embora, né? E aí agora eu vou molhar elas. E lá em cima, no parquinho, tem torneira. Aí eu vou trazer água e vou ver se eu venho pelo menos duas vezes na semana pra molhar elas. Ficou assim, ó. A gente tem esse aparelho. Tem uma quadra de areia muito boa ali. E um parquinho também muito bonito. Olha aí que beleza. Aqui tem uma torneira boa. Que é muito bonito. Bom, gente, como vocês viram, já plantei as florzinhas. Eu tirei umas fotos de lá. Tem uma quadra de areia que eu não conhecia. Uma quadra de terra também. Tem um parquinho super legal de areia também. Muito bonito. Tem uma parte de academia. E tem onde pegar água, gente. Achei muito legal. E muito bonita essa praça. Pra quem não conhece, vale muito a pena vir aqui. Muito linda mesmo. E agora eu já vou embora. Vou molhar mais um pouquinho. Enxergar a garrafa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar vir essa semana pra ver como as plantinhas estão. Tem umas crianças que plantou também umas árvores ali. Dois IP. E elas moram aqui perto. Então elas ficam de vir molhar as plantinhas. Então eu tô mais tranquila. Porque vai ter mais gente olhando ela. E é isso, gente. Vamos plantar. Tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.